Nós rogai ao bom Jesus, que nos salvou por sua cruz, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos juntos, mais uma vez, nesta oportunidade bonita do nosso dia, de nos encontrarmos como família, como irmãos, como igreja, para rezar nossa fé, para rezar a alegria do encontro. Estamos rezando o temário Vida Cristã. E neste dia especial, o quinto dia do nosso novenário, o tema nos faz ir ao encontro do Deus Filho. Ontem refletimos a experiência do Deus Pai. Hoje, a experiência do Deus Filho. Você é chamado a estar comigo, para juntos rezarmos, colocando nossa vida no coração de Deus, para que a partir da experiência de Jesus Cristo, possamos crescer na fé, na caridade e no amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste momento, somos convidados a apresentar à Mãe do Perpétuo Socorro os nossos pedidos e intenções. Amém. 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 pela felicidade e salvação de todos. Neste momento especial, você é chamado a apresentar também os seus pedidos e as suas intenções. Abra seu coração, se coloque diante de Maria e no silêncio reze os seus pedidos. Pai do céu, olhai com bondade para nós, vossos filhos e filhas, reunidos em oração com Jesus e com Maria, nossa mãe, e atendei aos nossos pedidos. Amém. Oh, minha mãe do perpétuo socorro, desejo o seu abraço aconchegante neste momento. Deixe-me acomodar minha oferta de vida no seu mundo de mãe. Venho trazer minhas aflições e anseios e confio em sua proteção. Os dias passam e os problemas me atingem com uma força que me assusta. No seu olhar sereno e firme, encontro a firmeza que preciso para abrir o coração. Mãe do perpétuo socorro, a vida tem sido dura nestes tempos atuais. Todo dia ouve-se falar de acontecimentos negativos e maldosos. Todo dia vejo um irmão que não respeita o semelhante. Todo dia fico espantado com o frio que se aproxima do coração da humanidade e nos deixa distantes uns dos outros. Muitas vezes até mesmo dos membros de nossas famílias. Eu sei, mãe querida, que a vida não devia ser assim. Aprendi desde pequeno que seu filho e nosso irmão Jesus sonhou um outro mundo para nós. Um mundo diferente que ele chamou de reino de Deus. Um mundo onde as pessoas seriam reconhecidas com igualdade e não teriam que ficar provando o tempo todo serem melhores que as outras. Um mundo onde as pessoas seriam respeitadas em sua liberdade e poderiam construir seus sonhos com criatividade e alegria. Um mundo onde todas as pessoas seriam felizes. Este é o mundo que Jesus sonhou para nós e dele nos distanciamos. Oh, minha mãe do perpétuo socorro, reconheço do fundo do meu coração que não tenho sido fiel ao plano de amor de Jesus feito para mim e para o mundo. E por isso mesmo me encontro agora necessitado da sua ajuda. Preciso de seu auxílio para compreender melhor as coisas que acontecem comigo. Preciso de sua mão acolhedora para superar as dificuldades desta hora e seguir na vida em busca de um tempo de paz. Preciso de sua proteção para voltar a sonhar e a viver em harmonia. Peço seu amparo de mãe para os momentos em que sinto a saúde abalada. Cuida das minhas feridas do corpo, da mente e do coração. Organiza os meus pensamentos e me ajude a recuperar a paz interior. Preciso de respostas para minhas dificuldades na vida de família e no meu trabalho. Ajude-me, mãe, a ser humilde e aprender com os erros que estou cometendo sem querer. Acompanhe meus passos e não me deixe cair. Ó minha mãe do perpétuo socorro! Meu querido irmão, minha querida irmã, no dia da anunciação, Maria ouviu a mensagem de Deus que modificou sua vida. A partir daquele momento, Maria viveu para corresponder ao chamado de Deus, sendo mãe do Cristo e mãe da igreja. Este compromisso de amor conduziu Maria ao Calvário, onde seu Filho entregava a vida por nós. E após sua morte e ressurreição, Jesus enviou o Espírito Santo que se manifestou no dia de Pentecostes. Maria estava em oração com os apóstolos naquele momento em que nascia a igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Voltai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, assim como Maria, somos convidados a ouvir a Palavra de Deus que pode modificar a nossa vida, uma vez que, pelo nosso batismo, somos inseridos na comunidade de irmãos, filhos do mesmo Pai. Como cristãos, assumimos o compromisso de seguir Jesus Cristo, amando os irmãos, mesmo com o sacrifício de nossa vida. Juntos, cantemos ao Espírito Santo, pedindo a força e a graça de realizarmos bem a nossa missão. Envie a Teu Espírito, Senhor, E renova a face da terra. Envie a Teu Espírito, Senhor, E renova a face da terra. Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos no quinto dia de nossa novembro em louvor à Mãe do Perpétuo Socorro. Nesse dia somos encorajados a olhar para Jesus, o Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Olhar para Ele é sempre um grande desafio, porque a sua ação no mundo nos questiona, nos inquieta. Não dá apenas para ter um olhar estático para Jesus sem que isso nos provoque enquanto pessoas neste mundo. Precisamos nos permitir fazer esta experiência. Jesus viveu entre nós. Foi pessoa como eu e você. Teve sentimentos, vontades e liberdade e pôde se utilizar de tudo isso para fazer um caminho muito diferente do que era praticado. Embora as múltiplas possibilidades, Jesus teve uma única escolha, ser todo do Pai, anunciar e promover o reino do Pai. Missão que Ele exerceu com maestria. Não vendeu e nem traiu os seus ideais. Foi forte e corajoso para dizer não a toda forma de tentação, porque para Ele, a sua opção fundamental foi indegociada. Ele lutou com as armas da fé contra toda forma de exclusão e marginalização. não permitiu que ninguém agisse de modo covarde e desumano. Esteve com pecadores e por estes atos foi duramente criticado. Mas Ele não se importava com isso, pois o que movia Jesus era a compaixão que teve para com todos. Ele se colocava no lugar do outro. Ele se compadecia. Foi verdadeiramente humano e verdadeiramente Deus. Na leitura de hoje, Tomé diz para Jesus, Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Jesus responde, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Veja a ousadia de Jesus em afirmar tal realidade. Qual a verdadeira intenção dEle ao fazer esta afirmação tão corajosa e questionadora? Tentemos juntos um caminho de entendimento. Três palavras importantes e três realidades de nossa vida. Sem caminho, não se anda. Sem verdade, não se acerta. Sem vida, só há morte. Jesus se revela como caminho porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a porta que dá acesso ao Pai. Jesus é a verdade porque olhando para Ele estamos vendo a imagem do Pai. Quem o vê, vê o Pai. Quem o conhece, conhece o Pai. E Jesus é a vida porque caminhando como Jesus caminhou, estaremos unidos ao Pai e teremos a vida em nós. Em nossa experiência cristã, aprendemos a contemplar Jesus Cristo como autor e consumador de nossa fé. Nele e por Ele somos todos irmãos. Ele vem revelar a grandeza do ser humano de poder participar deste acontecimento divino. E nós podemos. Basta ligar o nosso coração e a nossa vida à sua plena vontade. Você tem coragem de se entregar plenamente neste caminho? Nesta verdade? Nesta vida que é Jesus Cristo? Quem optar por este caminho indicado por Ele terá que celebrar vida nova. Cada pessoa é chamada a conhecer Cristo. Você e eu, todos nós, a fazer esta bonita e profunda experiência com o Filho amado do Pai Eterno, que veio em tudo tornar-se semelhante a nós, exceto o pecado. Somos chamados a um encontro profundo, pessoal e verdadeiro. Ele, Jesus, que vive intimamente com o Pai e nos revela todo o Seu amor, vai nos ofertar a vida, vai nos trazer realidades novas e transformadoras que podemos viver. Por isso, meu irmão, minha irmã, celebremos nossa fé em Jesus Cristo, na certeza de que Sua vida e missão nos são motivadores, forças motivadoras para celebrar a nossa vida neste mundo, nossa pertença ao coração de Deus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos realizando este itinerário de fé sob o olhar doce e terno da Mãe do Perpétuo Socorro. Rezando este quinto dia de novena, queremos acolher a você e todas as intenções que depositamos diante de nossa querida Mãe. Vamos juntos recorrer à Sua proteção sempre certa em nossa vida. Rezemos juntos. A Vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E o testemunho que nós vamos conhecer hoje veio do Maranhão, da cidade de São Luís e foi enviado para o nosso portal pela Anísia Maria Costa Nascimento. Ela nos diz Tenho 50 anos de idade e fiquei diabética aos 9 anos. Em março deste ano, perdi uma tia, que era minha melhor amiga. Fiquei muito abalada e, consequentemente, meu diabetes descontrolou. Por causa disso, meus nervos cranianos e oculares ficaram atrofiados. Minha mãe, Mariana, assistia às novenas com o Padre Robson e eu passei a rezar também. Com fé, eu pedia ao Divino Pai Eterno e à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pela minha cura. Eu lavava meus olhos com a água benta, acreditando que tudo ficaria bem. Hoje, estou totalmente curada, enxergando perfeitamente, coisa que os médicos diziam ser quase impossível de acontecer. Foi um milagre. Eu me associei à FIP e continuo fazendo as novenas como forma de agradecimento. Obrigada. Amém. E nós agradecemos de coração a você, Anísia, por ter enviado para nós este relato. Que ele nos ajude a confiar sempre mais nos cuidados, na proteção materna de nossa querida mãe do Perpétuo Socorro. Querido devoto, querida devota, você é convidado a fazer parte desta grande família de fé e de amor e evangelização. Entre em contato conosco através do telefone que também é o WhatsApp 62-3506-9800 ou acesse o portal paieterno.com e seja um devota evangelizador, uma devota evangelizadora. Vamos agora renovar a nossa consagração à nossa querida mãe. Oh, minha senhora e também minha mãe eu me ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção eu hoje vos dou o meu coração consagro a voz meus olhos meus ouvidos minha boca tudo o que sou desejo que a voz pertença incomparável mão guardai-me defendei-me como filha consagrada a vossa amém como filha consagrada a vossa amém meu querido irmão minha querida irmã recebamos as bênçãos que o pai eterno nos traz pela intercessão de nossa senhora do perpétuo socorro por isso apresente a sua vida e a água para ser abençoada a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra ouvir Senhor nossa oração que chega até vós o nosso clamor neste momento você é chamado a apresentar a sua vida no coração de Deus quantas são as suas enfermidades Deus cura Deus salva Deus nos liberta com a mão no coração receba a bênção que ele nos traz Senhor Jesus Cristo uni a vossa paixão morte e ressurreição os sofrimentos e as dores de todos os que padecem dos que vivem na solidão e de todos os que estão doentes ó Deus nosso pai por intercessão de nossa senhora do perpétuo socorro de santo afonso de todos os santos fazei descer a vossa bênção sobre os vossos filhos e filhas reunidos em oração sobre os doentes e sobre todos os que estão sofrendo em nome do pai do filho e do espírito santo amém apresente também neste momento a água para ser abençoada esta água que você pode beber com a sua família ou lançar em aspersão na sua casa Senhor nosso Deus abençoai a água que vosso filho vos apresenta venha sobre ela a força e o amor para que esta água criatura vossa seja lançada em todos os lugares trazendo a paz a esperança o amor e a vida para todos os lugares pedimos ó pai pela intercessão de nossa senhora do perpétuo socorro que seja um sinal da vida que recebemos em nosso batismo fazei com que todos os que dela tomarem ou por ela forem aspergidos obtenham a saúde e a salvação seja também motivo de alegria e confiança para as mães que esperam o nascimento de seus filhinhos que elas alcancem a graça de levá-los sãos e salvos às águas do santo batismo em nome do pai do filho e do espírito santo amém eu agradeço a você que abraçou conosco este desafio e possibilita que esta obra de amor e evangelização aconteça e eu peço a você que ainda não faz parte desta missão que comece agora este caminho veja o telefone que aparece no seu vídeo 62 3506 9800 e ligue para nós tem também o nosso portal o aplicativo pai eterno que você pode acessar conhecer a nossa obra e fazer o seu cadastro acenda igualmente a vela da fé reze as novenas venha fazer parte desta associação de muito amor e de muita evangelização obrigado de coração que o senhor esteja com você ele está no meio de nós por intercessão de nossa senhora do perpétuo socorro venha sobre você sua família e todos os seus a alegria a paz a saúde e a benção de Deus misericordioso pai filho e espírito santo amém muito obrigado te espero amanhã não é novidade que a nova casa do pai possui proporções monumentais mas será que você tem noção dessa magnitude quando finalizada a estrutura terá capacidade para receber cerca de 8 mil fiéis sentados e considerando os devotos que celebraram de pé o número passa de 14 mil pessoas e isso tudo só dentro da igreja que terá uma extensão de 20 mil metros quadrados de implantação é muita coisa né e isso é só o começo o novo santuário que tem formato de cruz está sendo construído está sendo construído está sendo construído em uma área de 40 mil metros quadrados e será escorado por pilares de concreto 12 desses pilares são de extrema importância para a sustentação da igreja e quando concluídos chegarão a 60 metros de altura com 2 metros de diâmetro de concreto macio e que é a e o e a título de curiosidade cada um desses 12 pilares representaram um apóstolo legal né levantar essa igreja em um trabalho exigente mas estamos no caminho certo para que daqui a pouco possamos celebrar a casa do pai e edificarmos ainda mais a nossa devoção. Agora ficou ainda mais fácil falar com a AFIP. Aqui, pelo WhatsApp, a Ângela tira suas dúvidas, recebe seu cadastro, suas intenções e testemunhos. O número você já conhece, meia dois três cinco zero meia nove oito zero zero. WhatsApp AFIP, compartilhando emoção e devoção, sempre com você. Nós, missionários redentoristas, temos a missão de continuar o Redentor, pregando a palavra de Deus a todas as pessoas, principalmente aos mais pobres e abandonados. E você, jovem, pode fazer parte dessa família religiosa. Venha somar conosco nessa missão do Redentor com irmão ou padre. Seja um missionário redentorista. Acesse paieterno.com barra vocacional ou mande-nos uma mensagem no WhatsApp 62-9-9809-9080. Como teus discípulos, eu também sofro com meus fracassos. sempre me é difícil curar e ser curado quando permaneço na planície, na superfície, no terra a terra. Mas tu me ensinas que a compaixão e a imersão nos sofrimentos e nas esperanças da humanidade me elevam muito mais alto do que as montanhas sagradas. Faz-me, então, sensível a tudo o que ameaça destruir a vida de meus irmãos. Dá-me ouvidos para ouvir no silêncio de um menino e na humilde súplica de um pai o clamor de Deus que nos convoca continuamente a provar o gosto da plenitude. Concede-me a fé que me torna capaz de unir num só abraço planície e montanha, carne e espírito, terra e céu.